e saiu mais uma atualização top do jogo de carro e moto morou foi com novas motos também vem carro novo beleza esse jogo é muito da hora tem aqui a linguagem você escolheu agora não liga aí ó vamos deixar o brasileiro mesmo cadê 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 o brasileiro aqui deixa brasileiro mas que configurações ó controle vamos deixar aqui ó o toque ou direção e deixa aqui o toque né cara eu deixo aqui em alta que a distância da câmera tá qualidade da sombra desativado tá bom jogar espera o jogo carregar corre na descrição pessoal e adquire o jogo tá adquire o jogo aí que ele é estilo gta morou até o personagem aí é o mesmo personagem gta quase mente ó não sei aqui da casa do personagem ó a mansão parceira em você quer para quê câmera lenta é uma lenta agora agora tem câmera primeira pessoa aí não liga aí ó e aqui as armas mano tá muito top em muito muito top mesmo a piscina ali ó e olha só a moto inicial agora qual é véi e não é só moto inicial aí e dá um liga aí ó e tá top em ó percebi que melhorou bastante questão do controle tá ligado e aí vem o mano tá chave a motoca em acontecer aqui da moto vocês colocar os códigos cara o seguinte vem aqui no celular ó vem que eu vou fazer uma ligação e digita que o que os códigos tem um código aqui amave né 99 né vamos ligar aqui no novo não vem com a moto essa aí olha o cara esse aqui é a nova moto tá essa nova moto parceiro esqueça tudo hein e olha só para ir galera nova moto essa não existe no brasil não é o mano quando você entrar dessa moto aí e aos carros da rua também é só carrão de luxo aqui ó ó o jogo não é brasileiro morou lembrando aí não não capricharam mais nas motos em spainéu tá mais realista ó e opa tá chave né vamos descer aqui na moto para nós ver a próxima moto tá pessoal ver aqui a próxima moto oitenta e oitenta e oito você coloca três número oito né três número oito e liga ó olha só qual é esse foguete aqui véi e que foguete é esse aqui eu vou ver que foguete é esse cmt 09 né mas tá ali escrito fez 10 tá ligado olha só aí ó a mão aqui ó a frente dessa moto me parece um robô cara dá um liga aí ó vamos por rolê com ela aqui ó e arranca os postos coisa quebra tá mano essa aqui é bruto essa aqui é bruta ó e esqueça tudo você começar semana bem né terça-feira aí papai início de semana ainda morou ó e louca essa moto que tá forte em cara farolzinha de leve e pega a estrada com ela bem e essa tá andando o parceiro esqueça tudo em essa tá andando cara mudou bastante coisa no jogo cara tem o que tem uns cipar uns quatro a cinco meses para ver esse jogo melhorou bastante bastante coisa mesmo que ele tava precisando para melhorar bastante coisa em um joguinho bem na hora que eu recomendo você está baixando ele morou será que chega em algum local aqui nem será que tem uma oficina e tem mais código tá tem os carros também para nós conseguir pegar eu vou pegar outro código daqui a pouco morou e bora parceiro acelera essa moto tá todos os códigos vai estar na descrição morou você está utilizando aí se quiser moro lógico todo mundo quer baixar o jogo para queiram utilizar os códigos né cara vamos para o próximo código aqui vem carro novo também tá agora não sei qual é o código do carro tá o código da ducati tira o capacete ó que doido ó código da ducati você coloca 37 tá e essa aí a ducatona tá a ducatzona aí ó essa é a ducati monstro em vamos pegar a ducatizeira aqui ó olha só parceiro olha a primeira pessoa do ducati ó ó tá linda demais da ducati zona cara o mano tá insano demais esse projeto né é a ducatona velho agora vou ver o código aqui da na BN tentento sei lá o que nome é isso aí aí é 36 um teste daqui esse código pular ai nossa pulou da moto no movimento da ruim e pulando a moto no movimento vai dar ruim o cara e vamos ver aqui ó 36 vamos ver que código esse ó esse aqui também é moto nova tá isso aqui também é moto nova que eu joguei ele não tinha essas motos ainda ó o peça moto cara aqui um verdadeiro foguetão tá porque não dá para conseguir montar nela aí eu não entendi nada agora hein e aqui ó e olha só essa moto galera ó e rodou e vamos ver o próximo código aqui é escorpio clássico né 33 vamos ver que isso aqui aqui ó cara tem muito 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 código mesmo tá ó ó esse aqui é o carro novo né é o carro novo isso aí ó o clássico né então eu recebi antiga lá no país dos caras aí ó deixa eu ver escorpio clássico eu botei 33 não foi peraí 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 bota aqui 33 de novo mesmo carro aí não entendi foi nada agora 33 e 34 e fala que é o mesmo carro né escorpio clássico o s11 negócio desse que é que muda de um para outro eu não entendi muito bem nós vamos seguir aqui a movimentação dos códigos próximo código aqui ó plane 555 35 o que é o plano o louco velho o plano que é mano novo avião velho nossa aqui tá insano C variable novo aí consegui entrar no aviãozinha e depois consigo decolar ele aqui vacilo ó ó ó ó ó ó já e decolou Decolou parceiro rester tudo né e vai aqui doida primeira pessoa do avião aqui ó o mano tá insano cara tá insano aí se você não baixar vai perder tempo né o medeim 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 nós estamos caindo estamos caindo o top de uma parceiro top tem sano jogo tá eu quero deixar todos os códigos novos ainda nesse vídeo vamos parar aviãozinho aqui ó medo nada né você já viu que eu vou botar um avião aí a nossa psicóloga não destrói não né destrói sim vamos ver o próximo aqui ó fortuna o que é fortuna bem não sei não hein vamos botar aqui o código fortuna é o que é 100 00 100 00 ó esse aqui também carro novo tá carro novo também ó parece um sw4 né cara olha não é não é só que top ó vamos ver o próximo código ó é próximo coi é rolos roche né sei lá como isso aí 20 00 e é um camaro é é um camara isso aqui é um conversível zão cara aí ó e parece um camara não camara não é é um conversível zão brabo em ok top cara mano tem sandras que o jogo foi reformulado sem por cento em mudou tudo do jogo cara próximo código aqui ó trombike nessa que é uma bicicleta é a bicicleta é TV bicicleta nova também no jogo tá me descreta nova não não tem a bicicleta agora vê bicicleta tá ó essa moto aqui tá no gta vó essa moto no gta tem bike aqui no jogo esqueci falar para você já tem uma uma bicicleta na bicicleta no jogo cara vamos ver aqui ó 400 tá não 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 ligou ter rada 400 e é moto tá você já tem essa moto antes já eu vou procurar aqui o a bike tá tem será que você aqui triste tá assim ó se ciclo né tá escrito assim 11 11 liga para ver aí ó a bike foi aí né ó a bicicleta aí galera ó e galera vou finalizar o vídeo por aqui morou tem mais de 100 código vocês testar tá ligado mais de 100 código para tem muito muito código do mesmo tá esses código que eu mostrei eu fui alguns códigos novo que chegou morou mas tem mais código novo aí vocês testar aí vou fechar o vídeo por aqui deixa o likeão deixa o comentário se for novo no canal aí se inscreva morou você pode baixar o jogo que tá espiando o mapa morou se tiver quase 100 likes eu faço outro vídeo aí é mostrando outras coisas do jogo morou falou valeu foi e aí